Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esportes, seja bem-vindo a mais um pós-jogo aqui na Cruzeiro Esportes. Infelizmente com a derrota, antes disso vai deixando o seu like aí no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho aqui na Cruzeiro Esportes. Não deu né Andrão? Não deu, não deu, não deu. Cruzeiro vacilou, perdeu para o Vasco da Gama. Com todo respeito à instituição Vasco da Gama, é um time muito fraco, é um dos piores times do Vasco da Gama que eu já vi. Olha que eu já vi time ruim do Vasco. Cruzeiro mesmo com o time reserva, na minha visão tá, tinha tudo para vencer o jogo. Cruzeiro inclusive desperdiçou chances quando tava perdendo 1x0. Dois vacilos individuais, dois erros individuais, o Lucas Silva, no outro lance do cruzamento, o Patrick Bem não chegou, o Bruno Silva tinha errado lá na frente. Mas senhoras e senhores, o foco é na quarta-feira. Eu sei que tá todo mundo perto da vida com esse jogo, tá todo mundo nervoso com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Mas tem que lembrar que tem uma decisão quarta-feira. Cruzeiro joga o ano dele na quarta-feira, porque a gente tem que ser bem claro também. Jogando a real para torcedor, seguinte galera, desde o início do ano, desde janeiro, início de fevereiro, quando o Wagner começou a falar, dar mais entrevista, ele deixou bem claro. O sonho do Wagner é um título mundial interclubs, o sonho dele era ganhar a Copa Libertadores, que infelizmente não deu. A gente sabe da situação financeira do Cruzeiro. Cruzeiro priorizou a Libertadores e tá priorizando a Copa do Brasil. Que deu acesso direto à Libertadores de novo, já que no Brasileiro tá difícil, o Cruzeiro tá um pouco atrás. E é um jogo, gente. É um jogo pro Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil. Cruzeiro joga por um empate, gente. Hoje realmente o time não jogou bem. Principalmente no segundo tempo, quando entrou o Sassá e o Raniel, que a gente achou que as coisas fossem acontecer. Aí o Lucas Silva dá aquela bobeada, o time toma um gol, depois o Manquejo é expulso de uma forma totalmente infantil. Inclusive eu acho que tem que ter uma cobrança do Mano Menezes pro Manquejo em relação a isso. Não dá pro cara dar uma tesoura daquele no jogador do Vasco, no meio campo. E comprometer todo o restante. E comprometer todo o restante. Agora é o seguinte, algumas coisas boas a gente pode ver, como por exemplo o Kaká, a boa bem, o Pratik Brey. O Pratik Brey toma um gol nas costas, nas costas dele, numa jogada que o Bruno Silva perde a bola no meio campo. Mas no geral não jogou mal, o lateral esquerdo que entrou não deu pra ver ele jogando muito tempo. E eu costumo ver, Diogo, o copo meio cheio. Esse tipo de jogo eu acho que serve, na minha visão, pra diretoria fazer uma avaliação dos jogadores. Porque a gente sabe que infelizmente tem jogador que não tem qualificação técnica pra estar no time como Cruzeiro. Avaliando o jogador, que em momento algum vocês me verão xingando o cara pelo lado pessoal. Porque eu tô aqui, eu e o Diogo, a gente fala a respeito do que o jogador faz em campo do jogador, do lado profissional do jogador. Infelizmente tem alguns atletas que já deixaram claro que não tem qualificação técnica pra vestirem a camisa do Cruzeiro. Então, pra diretoria já repensar no próximo ano. E nós, eu digo nós na imprensa, a gente tem muita culpa. Porque a gente sempre fala de elenco. Elenco é titulares mais reservas. E tem uma disparidade muito grande dos 11 titulares do Cruzeiro ali. Vamos colocar ali 13 jogadores, 14 jogadores ali. Muito grande. Porque tem uma rascaeta aí, entra o Rafinha, esses caras dão conta do recado. Pro restante dos reservas, a disparidade é gigantesca. Então, que isso sirva de exemplo, de sinal pra diretoria pro próximo ano. Que o Cruzeiro precisa também dar uma reformulada e trazer jogadores novos e competitivos. Agora, perdemos, os pontos já foram embora. Já é. Agora vamos... Vasco, página pra trás. Agora é Corinthians, quarta-feira, Copa do Brasil. Vamos buscar esse hexacampeonato. Já estamos na Libertadores no ano que vem. É 50 milhões pro Cruzeiro pra dar uma estabilizada financeiramente. Até pro Cruzeiro ter condição de montar o time forte. 50 milhões, uma vaga na Libertadores do próximo ano. Um respiro pro time entrar com o time titular no restante do Campeonato Brasileiro. E quem sabe até dar uma arrancada. E torcedor, só uma coisa que eu tenho pra falar pra você. Continue desse jeito. Continue cobrando como você sempre cobra. Claro, na derrota a gente fica de cabeça quente. Fala algumas coisas até ser sede. Mas é o seguinte, eu respeito todos os comentários. Eu respeito todas as opiniões. Porque você, torcedor do Cruzeiro. Você que é responsável por Cruzeiro ser esse gigante do futebol mundial. Porque se não fosse, já tinha caído a mesma. E você tinha ficado um time comum. Até um time de segunda divisão. Coisa que nunca aconteceu. Deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no canal. E quarta-feira, nós estamos lá. Tem bora Cruzeiro! Bora Cruzeiro!